Você falou sobre mágoas, mas como se desfazer desse sentimento negativo? A gente não desfaz, não. A gente vira a página, Dilson. Se tem alguma mágoa com alguém, ou alguma mágoa até com você mesmo, vira a página. Tá no passado, é um sentimento que já aconteceu. Quando nós focamos no passado, nós tendemos a ficar deprimidos. Se a gente pensa, ai, meu passado foi maravilhoso e hoje minha vida tá uma bosta, deprimido. Ai, meu passado foi muito ruim e é por isso que eu sofro hoje, deprimido. Então, assim, olha lá pro seu passado, essa situação que gerou mágoa com você e responda o seguinte. O que eu aprendi com isso? Como é que eu posso aplicar esse aprendizado na minha vida? E ai, você pega esse aprendizado e foca em construir uma vida nova. E foca em construir o que você quer pra você, no seu futuro, entrar em ação hoje. É assim que a gente se liberta de sentimentos negativos que aconteceram na nossa história. Tá bom? Você vai fazer isso? Você vai reescrever sua história? Você vai focar no seu futuro? Parar de focar no passado? Foco no futuro. Hoje eu tô cheia das hashtags aqui, hein? Bota aí a hashtag foco no futuro. Combinado? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL